Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui pra uma maquiagem muito diferente do nosso especial de Halloween A maquiagem de hoje é uma bruxa Porque todo Halloween que se preze tem que ter uma bruxa, né? Mas é claro que eu não poderia trazer qualquer bruxa Uma bruxa de qualquer jeito Eu trouxe uma bruxa, porém... Com o cérebro aparecendo A maquiagem ficou incrível É fácil, apesar de parecer um pouco difícil Ela é super tranquila Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo Porque quem me segue lá já viu essa make Eu já contei pra todo mundo que hoje ia sair esse vídeo aqui no canal Então me segue por lá Se curtiu a maquiagem, não esquece de clicar muito aqui embaixo em gostei Que o gostei de vocês é muito importante pra mim Faz toda a diferença E o YouTube fica entregando vídeo pra você Se você clicar no gostei Se não, daqui a pouco você não tá mais recebendo meus vídeos, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo E se vocês quiserem aprender a fazer esta bruxa aqui Com o cérebro aparecendo É só continuar assistindo Não se assustem, tá gente? Seguinte, já comecei com lente de contato aplicada Se você tem dúvida sobre lente de contato Como aplicar, como retirar Eu vou deixar um link aqui no box de informações Que é muito bacana De alguns vídeos que eu fiz de lente de contato Já apliquei minha careca Se você também não sabe aplicar careca Também já tem vídeo aqui no canal Vou deixar passando no iCard E já também escondi minha sobrancelha Na verdade ainda não escondi Mas já passei a cola pra esconder E também já tem vídeo aqui no canal como esconder a sobrancelha Eu também vou deixar passando no iCard, tá bom? Agora sim, vamos começar a colorir essa bruxa Bom, aqui eu tenho um pancake verde Mas na verdade eu não tinha pancake verde Então eu misturei dois pancakes cremosos da Roxinho Pintado Misturei o amarelo com azul E um pouquinho do branco também Já me caguei, ó E aí eu fiquei com esse tom de verde Você pode fazer sua bruxa do tom de verde que você quiser Vou aplicar em toda a cabeça, rosto e um pouco no pescoço Pra esconder aqui, né? Até onde a blusa pega E aí vamos aplicar nisso tudo pra gente continuar a maquiagem Bom, seguinte Como vocês podem ver, eu pintei tudo de verde Porém a careca, por ser mais transparente Fica um pouquinho manchada Então eu vou vir com um pancake verde Uma esponjinha E vou aplicar esse pancake somente na careca, tá? Eu não aplico na divisão do rosto Porque senão vai ficar muito marcado Onde nós aplicamos o látex Então eu só aplico aqui na careca mesmo Bom, seguinte Vocês podem ver que aqui ficou manchadinho Mas não tem problema Porque a gente ainda vai colocar o cérebro, tá bom? Agora eu vou vir com o pigmento preto da Slug Um pincelzinho assim E vou aplicar na pálpebra móvel, tá? E já vou esfumar também esse pigmento Com um pincelzinho de esfumar Com ele ainda molhado Eu venho esfumando a borda Vou fazer a mesma coisa nos cílios inferiores Com um pincelzinho fininho assim Eu vou fazer a sobrancelha dessa bruxa E vou fazer uma sobrancelha bem arqueada Sobrancelha feita Agora continuo com o pigmento da Slug E agora eu vou fazer o meu batom, né? Vou pintar a boca de preto Hora dos contornos dessa bruxa Vou vir com um pancake preto Um pincel de esfumar E vou começar a contornar Então contorno bochecha Contorno nariz também Um pouco de queixo Dados contornos da bruxa Agora eu vou vir com a área de iluminação Pancake branco E vou começar a iluminar Bom, seguinte Dada toda a área de contorno e iluminação da nossa bruxa Agora chegou a hora da gente colocar o nosso cérebro no lugar, tá? Esse cérebro é um cérebro feito de silicone Aqui em cima eu vou aplicar látex Porque no meu cérebro eu já apliquei Então aplico látex aqui Onde eu vou aplicar esse cérebro Espero secar E aí eu posiciono o cérebro Cérebro posicionado Agora é a hora de dar acabamento Pra isso eu vou utilizar a massinha mágica da Slug E vou dar acabamento em volta Vou aplicar essa massa mesmo Como se fosse a carne da cabeça que abriu Massinha aplicada e moldada Agora é a hora de impermeabilizar isso tudo com látex Então vou vir com uma esponjinha E vou aplicar látex em toda a massinha, tá? Pra ela não craquelar e durar muito mais tempo na nossa maquiagem Látex sequinho Agora eu vou voltar com aquele verde E vou colorir aqui, ó Pra dar uma igualadinha no nosso tom Bom, aqui vocês podem ver que ficou mais escuro Mas não tem problema, tá? Porque eu vou espirrar sangue Vou vir com o pancake vermelho E vou pintar esse cérebro todo por dentro Pra ele ficar bem vermelhinho E vou aproveitar e vou pintar também aqui, ó As bordas dessa massinha que eu não pintei de verde Pintado de vermelho É a hora de vir com o pancake preto Dando profundidade pra essa maquiagem Então eu pego o pancake Vou aplicar aqui no meio da maquiagem Hora de finalizar a maquiagem Vou aplicar meu sangue mágico da Slug E vou aplicar no cérebro aqui por dentro tudinho Já vou jogando direto aqui E agora essa profundidade Ela vai começar a fazer sentido Feito isso, temos uma make finalizada Agora eu vou complementar com o meu acessório Que é o meu chapéu Pra dar todo tchananã Todo o mistério dessa maquiagem E volto pra mostrar pra vocês bem de pertinho Bom, meus amores Espero muito que vocês tenham curtido o nosso resultado final Eu fiz com o maior carinho pra vocês E eu tenho certeza que se você fizer essa make Pra sair na sua festa de Halloween Você vai arrasar Me conta aqui abaixo o que você achou Que pra mim é muito importante E eu amo ler os comentários de vocês Tá bom? Um mega beijo E até o próximo vídeo